Boa tarde, eu sou Alcino Antônio Campos Golegã, eu sou filho de Osmar Alves de Campos Golegã, ele foi sindicalista, era tesoureiro do sindicato da administração portuária e como eu sempre coloco, ele foi um hóspede compulsório do Raul Soares. Realmente, vendo alguns outros depoimentos aqui, a gente fica uma coisa meio engasgada, porque eu vou falar provavelmente algumas coisas aqui que eu passei há 50 anos atrás, a minha família passou há 50 anos atrás e a nossa memória às vezes vai se perdendo um pouco também. E é interessante a gente sentir agora, eu estava conversando com a Elisa agora e alguns sentimentos voltaram de uma forma muito brusca para a gente, mesmo a gente não tendo tido nenhuma violência física, diferente desse último depoimento que a gente escutou, de uma atrocidade total. Nós não tivemos assim, que eu saiba até hoje, meu pai nunca contou que ele teve algum tipo de violência física. A gente até acredita que tenha havido, mas ele não fala, ele não assume que houve até para poupar a gente. A gente sabe muito do que aconteceu com a guerra, isso meu pai fala muito até hoje, fala de algumas outras pessoas que passaram por tortura no Raul Soares, mas ele nunca assumiu isso. A gente de fora, nós também nunca tivemos assim uma atitude de violência contra a gente, mas nós tivemos aquela famosa tortura emocional e psicológica que talvez seja às vezes até pior do que a física. Porque às vezes a física, se não deixar a sequela permanente, você acaba recuperando em alguma situação. Não é que eu seja favorável, é nenhum tipo de tortura, gente, não é isso. Mas a sequela que fica da tortura psicológica é... não tem como você se livrar dela, você não consegue. Então, algumas situações, na época eu tinha seis anos, em 1964. Felizmente, ninguém invadiu a nossa casa, porque o meu pai se apresentou no sindicato para ser preso. Ele se despediu da gente e eu não entendia, inclusive, no dia que ele foi preso, eu não entendia por que ele se despediu com tanto carinho de mim naquele dia, naquela manhã, porque não era o habitual dele. Simplesmente dava um chá, dava um beijo e saía. Aquele dia ele ficou um pouco mais de tempo com a gente e na hora que ele sempre retornava, ele não retornou. Então, aí, a minha mãe já sabia que ele seria preso, ficou só na expectativa e à noite a gente teve a certeza, ainda tentaram falar para a gente, foi viajar, saiu daquele negócio todo, mas ele já estava preso e foi preso primeiro no primeiro distrito de Santos, ali no Palácio da Polícia, na São Francisco. E no primeiro final de semana que ele, primeiro não, no segundo final de semana que ele estava lá no Palácio da Polícia, a gente pôde visitar. Então, eu não sei se alguém já conseguiu passar por essa experiência, como é difícil você entrar num Palácio da Polícia, cercado de grades, por tudo compelado, todo mundo com metralhadora, porque ali só tinha subversivo. A família, então, extremamente perigosa, família de todos eles, todo mundo treinado em guerrilha, provavelmente. Um aparato militar, assim, absurdo, para a gente poder fazer visita numa carceragem, como se as famílias fossem, assim, algo, talvez todas mulheres e filhos bombas, né, porque talvez fosse explodir tudo. E você começa a ter aquele estigma, né, de você ver o teu pai preso e perguntar por que que ele está aqui. Eu sei que ele não roubou nada, né, por que que ele está aqui? E ninguém conseguiu explicar, e a gente também não conseguiu entender o que que ele estava fazendo lá preso, né. O tempo vai passando, né, ou com isso a gente não pôde ficar em casa, eu e a minha mãe só na época. Na época, minha mãe estava grávida, nós não pudemos ficar em casa, até por medo da invasão, né, que era uma coisa rotineira, a polícia invadia a casa de qualquer preso político. Nós fomos morar de favor, né, na casa de alguns parentes. E algumas coisas interessantes, né, então foi uma época que eu fiquei muito sozinho também, pequeno. Eu lembro de uma passagem que a minha mãe foi para o Rio, para o Rio de Janeiro com algumas pessoas, indo para o Ministério da Marinha, e eles foram a pé da rodoviária até o Ministério da Marinha, e ela grávida de sete meses, andando sobre o sol do Rio de Janeiro, para ver se conseguiam alguma benesse, né, ou pelo menos se conseguia que eles tivessem um pouco mais de visita, ou entender por que que eles estavam presos, né. Porque todos foram taxados como comunistas e subversivos, como ladrões. O meu pai, inclusive, foi acusado também do roubo do dinheiro do sindicato, junto com aquele famoso bilhete que o Guerra deixou lá, que ele não ouve o roubo do sindicato, que ele estava levando dinheiro e que ele devolveu esse dinheiro integralmente ao sindicato, porque isso aí é uma coisa que muito pouca gente sabe, né. E a gente acaba se sentindo depois na pele, né. Eu fazia, eu estudava na época no Tarquino Silva, fui convidado a me retirar depois do primeiro mês que nós não pagamos mensalidade, porque não ficava bem um filho de comunista, né, bandido, ficar estudando, né, porque nós não podemos ter também ensino, a gente não podia ter conhecimento de nada. Então, eu fui convidado a me retirar da escola para não precisar continuar meus estudos, né. Eu acho que foi até bom, porque eu acabei estudando em outras escolas muito boas, né, então foi interessante. Hoje o único título que me falta é o doutorado, eu tenho tudo, até mestrado, sou graduado, então consegui bastante coisa. E algumas coisas marcam para a gente, e a tortura psicológica foi muito grande, tem uma coisa que ficou assim, que marcou muito a gente, algumas pessoas que participaram dessa situação, eles já estavam na Raul Soares, e é interessante, gente, um parênteses rápido, era até legal a gente fazer a visita no Raul Soares, quando a gente é moleque, né, com seis anos, seis anos e meio, interessante isso. Por quê? Porque a gente passeava de barquinha. Então, era gostoso até de você passear de barco, você subir naquele navio que era imponente, né, aquela escadaria enorme, era um negócio até interessante. E a molecada tinha um privilégio no navio, que ela praticamente conheceu o navio todo, menos os locais de tortura. Então, a gente ia para a cabine de comando, até porque o navio não funcionava, não tinha motor, não tinha nada, só que a gente não sabia. E eles deixavam a gente mexer em tudo quanto era instrumento, porque a gente também não sabia que aquilo não funcionava nada, né. Então, era para a molecada que ia, era interessante. Mas eles fizeram algumas coisas muito sacanas também, até para a mulher. A gente tomava outra coisa, eles serviam um cafezinho para a gente, numa xícara, sabe, era um negócio bem até arrumado, para mostrar como todos os presos ali eram muito bem tratados, né, pelo menos na frente das famílias. E uma coisa que chamava a atenção também, não só em relação ao meu pai, mas em relação a todos os outros presos, é que no dia da visita eles faziam questão também de todos estarem na melhor condição física, todos barbeados, limpos e arrumados. Até para não preocupar a família. Então, tem muita coisa que aconteceu lá dentro que muito pouca gente sabe ainda. E eu duvido que algum deles tenha relatado tudo o que aconteceu. Mas uma coisa que ficou muito marcada também, nós temos até uma foto naquele livro, para quem já leu esse livro, Sombra sobre Santos, tem uma foto que mostra uma pessoa que está com uma mochila, desembarcando no cais. E foi uma noite onde a família de alguns presos políticos foram chamadas, todos nós fomos para a beira do cais, de um aparato de segurança também monstruoso, com cordinha, com todo mundo com metralhadora, não sei quantos soldados, sinceramente eu não lembro. Eu lembro que a gente se reuniu numa casa antes de ir para o porto, foram várias famílias juntos, e alguns presos vieram na barca, eles desembarcaram, inclusive essa foto, tem a foto do meu pai desembarcando, ele colocando essa mochila no cais, e aparece um cara muito bem vestido, todo de branco, que depois eu me identifiquei com o senhor Sáben-Berrembar, que era o capitão, Júlio Sáben-Berrembar, que era o capitão dos portos em Santos, dizendo que ele nominou todos os presos, inclusive meu pai, que eles tinham conseguido um habeas corpus, e eles estavam livres. Aquela euforia toda, todos livres, vamos embora, vamos poder rever o pessoal, só que o cordão de isolamento estava a família, bem longe, e os caras todos com metralhadora, apontado para a família. Então, volta a insistir, a família dos presos políticos era extremamente perigosa. É assim que ele esperou um tempo, na hora que acabou o burburinho, o pessoal, todo mundo se felicitando, que eles iam ser presos, ele pega um outro, é, que eles iam ser soltos, ele pega um outro papel, e começa a ler que a partir deste momento, todos os senhores, e nominou todos eles novamente, estão presos, todos vocês estão presos novamente, por causa disso, 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 por serem subversivos, comunistas, e contra a ordem política e social do Brasil. Então, mesmo você sendo brasileiro, você era inimigo, não só os presos, como a família. E eles colocaram todos de volta, dentro da barquinha, ninguém pôde falar com ninguém, e eu lembro que aquelas, as duas semanas seguintes, não houve visita, eles não deixaram. Uma outra coisa que o pessoal fazia, e os familiares faziam, a visita era de sábado e domingo, e até quinta-feira, que você conseguia ter a autorização para ir no navio. E a autorização era na Capitania dos Portos, e sempre no gabinete, que estava em Rebar. Então, quem fosse, e sempre, cada vez que ia, era uma pessoa diferente, um dos adultos, levava o filho de todos os presos possíveis, para fazer a maior zona que a gente podia fazer, dentro da Capitania dos Portos. Aquele canhão que tem na porta, todo mundo subia de si, e ficava pulando em cima dele. Os coitados dos marinheiros que ficavam, eles ficavam alucinados com a gente. E o mais legal era quando a gente conseguia entrar no gabinete. Porque a gente entrava, a molecada toda entrava no gabinete do Sábio Arrembara, e ele ficava emputecido com isso. porque a molecada entrava e continuava fazendo bagunça. E ficava todo mundo em volta da mesa dele, mas literalmente em volta. Inclusive, quando não tinha espaço na frente, o pessoal ia para os lados, e tinha gente que ia para o lado da cadeira dele. Eu acho que ele se sentia até meio agredido com isso, ou com receio de alguns meninos bombas lá, que não tinha ainda na época. Mas a gente conseguia fazer visita, assim, nessa condição e nessa formação. E é interessante você ficar marcado com algumas situações de você ser filho de um cara que está preso, que provavelmente ele roubou alguma coisa, ele matou alguém. E uma coisa que é interessantíssima, e meu pai fala muito isso, é que ele não tem nem multa de trânsito. Ele nunca fez uma transgressão. O grande crime dele foi ser sindicalista, tesoureiro de um sindicato, e tentar melhorar a categoria de trabalho dele. Não só ele, como quase todos que aconteceram isso. Ele nunca pegou em arma, sabe? Não sei se valeria a pena a gente pegar em arma, eu acho que quem pegou tem o seu mérito também, mas não sei se o caminho também é esse. Eu acho que a violência contra a violência também não justifica, eu acho que não é por aí. e a gente fica marcado com algumas situações. Então, eu fiquei um ano sem estudar. Depois que eles foram presos, nós ficamos vivendo em favor dos outros. Eu imagino o depoimento do senhor que falou agora aqui, sempre sendo preso, você também deu um azar danado. Toda vez que nasceu um filho, você ia preso, você tinha que optar duas coisas. Ou não tem mais filho, evita, porque assim você não ia preso. Você parou em três. Já pensou se você faz cinco ou seis? Você estava ferrado também. Então, gente, é um negócio meio complicado a gente viver. E outra, viver de favor. Aí a gente começa a ter algumas decepções familiares também. Pessoas que a gente acreditava, gostava demais. E o pessoal te cobrar que você só dá despesa. Que você só atrapalha. Você viver de favor. Que você não compra um sabonete. Que a gente tem que fornecer tudo para os outros. E realmente, tinha que fornecer. Porque felizmente a nossa família ajudou. Porque a gente não tinha como sobreviver. Quando meu pai foi solto, ele abriu um comércio junto com outro amigo, que também foi preso político junto com ele. O Amado. Não sei se ele já deu depoimento também. Eles tiveram presos juntos também. Eram do sindicato. E eles abriram um negócio que eles não conheciam absolutamente nada. Uma loja de autopeças. Evidentemente que faliu. Porque eles não conheciam nada disso. Então, nós tivemos alguns anos de muita penura até ele conseguir arrumar um emprego. Exatamente. E tem outra. Uma das coisas que acabou falindo com a loja foi exatamente isso. O pessoal que comprava qualquer autopeça. Ela era investigada em seguida. Quer dizer, você não conseguia nem fazer venda. Depois acabou correndo exatamente isso. Que lá ela fornecia só para comunistas essa loja. Então, ela também deu outra coisa bem interessante. E, às vezes, acabou ficando numa situação financeira muito ruim. E dependendo sempre dos outros. E isso, gente, vai ficando complicado. A gente conviver com essa situação. Então, você saber de tudo isso que um monte de gente passou, a dificuldade financeira que nós passamos, que, felizmente, hoje a gente não passa mais por isso. essa sensação que nós tivemos... As noites que a gente ficava sem dormir, com medo. Porque a gente não queria dormir. Isso aí eu falo por mim, pela minha mãe, tranquilamente. Porque, enquanto a gente estava acordado, a gente sabia que não estava acontecendo nada. O duro era ser acordado no dia seguinte, imaginando que, olha, ele desapareceu, ele sumiu, ele foi morto. Porque aconteceu com várias pessoas isso. Então, isso é muito complicado para a gente de poder administrar e levar, assim, com o tempo isso daí. Porque foi muito difícil. Eu tive uma época que eu fiquei com medo de ler alguns livros. Porque todo mundo que tinha determinados livros em casa foram presos por causa daqueles livros. Teve gente que teve que botar fogo nesses livros. Eu, felizmente, nunca fiz um. Botei fogo em um livro, infelizmente. E todos os livros que eu adquiri depois que eu tive uma certa... Perdi o receio de voltar a ler algumas coisas. Todos os outros... Até hoje eu guardo todos eles. Eu tenho uma pequena biblioteca aqui na minha casa. Que não é nem na minha casa, na casa dos meus pais. Onde eu tenho, felizmente, todos os livros que foram proibidos, eu consegui ler todos eles. Eu consegui adquirir todos eles. E, nesse ponto, meu pai também sempre teve me deu muito apoio. Apesar de ser uma pessoa que sempre trabalhou demais, eu fiquei muito tempo longe dele. Até pela própria ausência da época que ele ficou preso, da época que ele teve que trabalhar absurdamente, num horário super esquisito, que ele trabalhava à tarde e à noite. De manhã eu estava na escola, então, praticamente, eu não cruzava com meu pai. Eu sempre estudei de manhã. Então, foi uma pessoa que, ao mesmo tempo que ele foi muito presente na minha vida, em termos de significância, em termos de pessoa mesmo, física, ele sempre foi muito ausente. Não porque ele quisesse ou porque eu quisesse, mas por tudo o que aconteceu. E essa sequela, eu acho que essa sequela emocional, que ficou, para quem viveu aquela época, aqueles meses de tortura total em cima de você não saber o que vai acontecer, do medo que a gente tinha do que poderia acontecer, dos boatos que a gente recebia diariamente, que, olha, hoje vai acontecer isso, amanhã vai acontecer aquilo, fulano desapareceu, fulano morreu. Era uma coisa que ia acumulando demais em cima da nossa vivência. E você ficar livre desses traumas todos são meio complicados. Há um outro negócio que eu esqueci também, que eu estou lembrando agora. As crianças, e não era só eu, todas as crianças que frequentavam o Raul Soares naquela época, eles saíam com bilhetinhos dentro do bolso. Porque as crianças não eram revistadas, os adultos eram. As crianças nunca foram. Ainda bem que eles não conheciam esse lado terrorista das crianças, de poder... É verdade, gente. E é interessante que a gente saía com bilhetes. Eu lembro que foi graças a um desses bilhetes, eu posso falar na maior tranquila, que fui eu que transportei, casualmente poderia ter sido qualquer outro, nós conseguimos salvar a vida de um coitado que estava preso lá, que era um homônimo. Era um cara do Rio Grande do Sul, que infelizmente tinha o mesmo nome de um líder sindical do ABC que eles queriam pegar. E esse cara quase foi morto dentro do Raul Soares, porque eles queriam que ele confessasse que ele era sindicalista, e ele falava, eu nunca fui sindicalista. E realmente ele nunca foi. Ele era um estudante universitário. Então, conseguimos contactar a família dela. Nós conseguimos, não falo, não fui eu, né? Minha família conseguiu contactar a família desse rapaz do Rio Grande do Sul, e eles conseguiram virar Santos e conseguiram tirar esse cara de dentro do navio, porque aí quando se fizeram, sei lá que tipo de exame na época, aí viram que o cara não deveria nem ter sido preso, o que fará está dentro do Raul Soares. Então, essas atrocidades que a gente conviveu, foi muito interessante, né? Isso aí aconteceu alguns anos depois, quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade de ontologia em Taubaté, e eu fui primeira turba e não tinha diretório acadêmico lá. Eu fundei o diretório acadêmico da minha universidade. Então, apesar de a gente já estar nos anos 70, final dos anos 70, mas a gente ainda tinha a ficha averiguada pelo DOPS. Eu não tinha ficha, né? Infelizmente, eu não tinha. Nem sei se eu tenho ou não, não procurei. Mas o meu pai tem uma ficha até relativamente extensa. E quando apareceu a minha ficha dentro da universidade, gente, foi um reguliço. Foi até porque ninguém sabia o que tinha acontecido, mas eu acabei quase que sendo linchado dentro da faculdade, porque eu estava querendo montar o diretório acadêmico, eu ia subverter a ordem do meu curso. E eu acho que acabei não dando certo, né? Até porque eu fui presidente durante os quatro anos da faculdade. Então, eu consegui sair de lá integralmente, na boa, sem nada de retaliação, sem nada de tortura física. Eu posso falar de um... O que eu saiba, apesar que eu tenho quase que certeza que o meu pai teve tortura física, sim, porque os locais que ele conta em cima das boates que eles conviviam, que cada local tinha o nome de uma boate, que depois eu fiz questão de conhecer todas elas, aos meus 17, 18, 19 anos, fiz questão de ir em todas essas boates já na zona do cais, que infelizmente hoje quase nenhuma delas existe. Mas, infelizmente, eu fui para ver uma outra situação que de prazer e não de tortura. Mas, quando ele fala de todos esses locais de tortura, eu tenho certeza que ele deve ter passado por isso também, é que ele não assume. Mas a gente sente, inclusive, no silêncio, da forma dele ser até hoje. Ele fala muito pouco sobre isso até hoje, ele evita falar sobre isso. Até o próprio depoimento dele, eu fiquei admirado com tanta coisa que ele lembrou, porque ele evitava falar. Então, veja que ele fez o depoimento há pouco tempo, 50 anos depois, eu fiquei sabendo de coisas que ele nunca falou para a gente, mas ele falou no depoimento. E o que fica para a gente, quem viveu isso daí, gente, com certeza, quem não passou por isso, é difícil de entender o que nós passamos. Mas, esse medo, o medo da noite, o medo de sair de casa, hoje a gente tem medo de sair de casa por causa da bandidagem que está aí. Naquela época, a gente via um carro, por incrível para a gente, via um polícia, um carro de polícia, a gente via um militar, a gente ficava com medo. Isso é muito ruim. Então, eu tenho uma algeriza a farda hoje, que é uma coisa absurda. Até hoje, eu não consigo conversar com alguém que esteja de farda na minha frente. Eu tenho vontade de desganar o cara, e ele não tem culpa de nada. Mas eu não consigo. Então, algumas coisas que ficaram, que ficam muito arraigadas na gente, e algumas situações. Eu lembro de um... Eu já trabalhava na prefeitura como cirurgião dentista, e eu fui trabalhar junto com um grande amigo meu, um cara profissional, um cara de esquerda fantástico também, o Edi Marques de Maranjo. Nós fomos trabalhar no presídio de Santos. Logo que a Thelma assumiu, dois meses depois que a Thelma tinha assumido, nós fomos fazer uma avaliação dos presos, um presídio de Santos. E eu lembro que o Edi chegou na minha frente, eu fiquei procurando um lugar para estacionar, vi que ele entrou no presídio, eu estacionei, eu consegui entrar dentro daquele salão principal pelo fundo, eu dei dez passos, eu parei, eu não consegui mais andar. Porque voltou todo aquele filme, eu fiquei que nem uma estátua parada, ali naquele pátio, lembrando do que fizeram com o meu pai, do que fizeram com a gente. Eu acho que não tem nada pior do que você visitar alguém que está enjaulado, sem saber por que ele está lá. porque ninguém falava nada para a gente. E aquele negócio do subversivo, do agressivo, do terrorista, para a gente era um negócio que não era isso. O próprio comunismo, nunca foi, no máximo, eu acho que chutando alto, o meu pai tem uma tendência socialista. Mas jamais ele foi um comunista, jamais foi um ativista, de tentar pegar em arma para sofrer a atrocidade que ele sofreu. Então, só quem passa realmente, é difícil até de a gente explicar, de conseguir colocar para vocês o que fica de sentimento para a gente. Como é difícil mesmo, olha gente, mesmo 50 anos depois, eu estou com 56 anos de idade, eu tinha 6 anos de idade na época. Algumas lembranças, eu sei que a minha infância não foi uma infância normal, porque eu perdi muita coisa. eu perdi alguns anos com o meu pai, eu perdi alguns anos com a minha mãe, eu perdi uma vida mais tranquila, eu perdi um ano de estudo, eu perdi uma série de coisas que eu não vou conseguir recuperar nunca mais. Não que eu não tenha recuperado, eu recuperei, hoje eu sou um profissional da área de saúde, eu tenho a minha especialização, eu tenho a minha pós-graduação, eu tenho o mestrado, eu só não faço doutorado, porque eu acho que eu estou velho demais, eu não tenho mais saco para estudar. Faço o que eu gosto de fazer, sou professor universitário, escolhi uma área também que é bem interessante, que é saúde coletiva, que é outra coisa que ninguém dá valor, e a gente fala exatamente em cima da coletividade, e não do individualismo. Então, fica muito complicado a gente, às vezes, tentar passar. É difícil de vocês entenderem e como muda, e como mexe com o nosso sentimento algumas situações. Tem coisa que a gente não vai conseguir esquecer, jamais. Mesmo sendo aí, alguns sentimentos são interessantes, mesmo eu sabendo que não foi uma pessoa tão dociva, o senhor sabe em rebar, o Júlio sabe em rebar, ele foi até um cara relativamente decente, dentro de outras monstruosidades, que tiveram por aí. Mas é um cara que, olha, eu nunca comemorei quando alguém morreu, quando esse cara morreu, eu comemorei ele. Eu só não abri uma champanhe, porque eu sou cervejeiro, mas eu abri algumas latas de cerveja em comemoração ao episódio. Quando eu soube que esse cara faleceu, eu só achei que a morte dele foi muito tranquila. Ele tinha que sofrer um pouquinho, porque por mais que ele tenha sido decente, ele fez muita gente sofrer. Então, ele merecia sofrer um pouquinho também, como muitos outros merecem sofrer. E muita gente acabou tendo alguma morte muito tranquila. Até porque a gente, por mais tranquilo que a gente seja, e por mais cabeça feita, por mais ideário que a gente seja, por mais que a gente tenha conseguido avançar na vida, por mais que a gente não queira ter rancor de ninguém, sabe, eu não quero ter rancor de ninguém, mas algumas pessoas não dá, sabe, não tem como a gente não odiar. Então, esse pessoal da leva de 64, mesmo a gente não tendo conhecido uma grande parcela deles, eu tenho, assim, um ódio profundo por eles. E, felizmente, eu nunca cruzei com nenhum deles na minha frente, porque eu acho que eu teria uma reação, apesar de ser uma pessoa não agressiva, eu acho que eu teria uma reação muito agressiva. E, infelizmente, a gente teve que passar por isso. Eu não sei até onde o país cresceu com toda essa situação de 64 até o fim dos anos 70, até o início dos anos 80, e com tudo que está acontecendo hoje também, sendo, sabe, correto ou não correto, não vou entrar no mérito disso hoje, porque também não vem ao caso, mas o que eles fizeram em relação a uma série de brasileiros que o único crime que eles cometeram foi lutar por um país melhor. Só isso. E aí, E aí, Obrigado.